E falando em democracia, tem uma notícia internacional aqui, que eu queria que a companheira Isadora comentasse, que é uma mulher que acabou de ser solta, e ela ficou 10 anos presa em El Salvador, condenada por homicídio. Qual foi o homicídio que ela comenteu, Isadora? Aborto espontâneo. Em 2011, ela estava trabalhando, e teve uma emergência obstétrica, e foi para o hospital, teve o aborto espontâneo, e ficou 10 anos presa. Nesses 10 anos presa, ela ficou longe do outro filho que ela já tinha. E esse tipo de prisão é bem comum em El Salvador, porque lá o aborto, mesmo espontâneo, é considerado como homicídio qualificado. Então, tem muitas mulheres aí que ficam presas por muitos anos sob essa dura legislação do El Salvador. E aí eu só queria destacar que ninguém aparece falando que El Salvador é uma ditadura, que é um país sob o domínio dos Estados Unidos, então a gente não vê essa crítica. É isso aí, né? Se fosse na Venezuela, se fosse em Cuba, o pessoal caía matando aí. Aí apareceu a ONU defendendo os direitos femininos e tal, as ONGs aí, para invadir a Venezuela e a Cuba com a alegação de soltar essas mulheres. Não, se fosse o Talibã, o Talibã a gente viu que fez o contrário, eles acolheram uma mulher grávida aí, que quase foi presa no Catar, por estar grávida, que lá no Catar é mais extremo, é crime estar grávida. Mas são todos países aí que têm amplo apoio do imperialismo para defender esse tipo de coisa.